É o DJ Igor Ferraz, tá bom? Atura a concorrência Vem menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Tá com vontade de me dar Quando eu te boto me tá reclamando Pica, 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 pica Então, então vem, mamana Pica, 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 pica Vai menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Tchau, tchau Putaria chama ele, Jay Dave, o rei da putaria Eles catucam essa buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Penetrar, 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 penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar DJ Dave, o rei da putaria, o rei da putaria Atura a concorrência Esse é o coringa dos fluxo, o pulo dos mandelão Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar